Bem-vindo. Angola prepara-se para a realização do Censo Geral da População e da Habitação. O Censo de 2013 vai permitir saber quantos somos, onde vivemos e como vivemos. Informações importantes para que o país possa orientar melhor as suas políticas públicas e programas em prol da população. Realmente não sei quantas pessoas vivem em Angola. Por quê? Porque não há um sistema, ou mesmo na escola, não há um sistema que nos conduz a quantos habitantes vivem em Angola. Não sei o certo quantas pessoas vivem no nosso país, mas anteriormente, em classes anteriores, costumávamos fazer uma estimativa. Agora, hoje em dia, já não conseguem fazer uma estimativa do número exato que vivem dos residentes que há em Angola. 37 anos depois, as condições para a realização com êxito do Censo Geral da População e Habitação em 2013 estão criadas. Nós começamos com o processo de preparação do Recenseamento Geral da População e Habitação, com base na cartografia, em janeiro deste ano. Para dizer que os documentos meteorológicos, etc., já tinham sido preparados há anos atrás. Portanto, pelo menos desde 2009, que a equipe técnica tem vindo a trabalhar de forma ad hoc, preparando os instrumentos, tais como os questionários, o projeto em si, os documentos para a cartografia. Mas que, quando chegamos em janeiro deste ano, então conseguimos recrutar cerca de 91 equipas que estão hoje no terreno, em todo o território nacional, para atualizarmos o mosaico nacional. Portanto, uma das intenções fundamentais, aliás, é o projeto Mãe, sem o qual o Censo não é possível, é a atualização da cartografia. A nossa carta está completamente desatualizada, ela tem que estar atualizada. Nós temos a previsão de seccionar o país em cerca de 43 mil secções censitárias, aproximadamente. E, portanto, essas secções censitárias, são as pequenas unidades estatísticas possíveis, em que pretendemos dividir o país. É lá onde nós vamos alocar os futuros recenseadores para recolher a informação junto aos agregados. No entanto, este processo começou nos finais de fevereiro, as equipas foram formadas e já estão a atualizar a cartografia. O Censo-Piloto vai ser realizado em seis províncias do país, nomeadamente Luanda, Uesju, Kwanza Norte, Kwandu, Kubango, Uambo, Namíbe e Kunebe. Portanto, temos alguns municípios selecionados onde nós vamos testar a nossa metodologia. Portanto, testar essa metodologia, então, teremos mais um tempo para afinar os manuais, aquilo que, naturalmente, não foi bem compreendido em termos de questões, como, por exemplo, que estão nos questionários, etc. Então, vamos afiná-las e preparados para o Censo-Real em 2013. Conhecer a estrutura e a distribuição geográfica da população é um dos objetivos que está na base da realização do recenseamento geral da população. Conhecer também a estrutura da população, também, para saber se a população é maioritariamente jovem, se é uma população envelhecida, sabermos também a força de trabalho da população, tanto a estrutura em si, as áreas de investimento prioritário do governo, portanto, toda esta uma gama de variáveis é que fazemos com que realizemos o Censo. Depois de realizado o Censo, as estruturas administrativas vão ganhar a oportunidade de fortalecer o processo de planeamento e tomada de decisões. Naturalmente, ajudamos a planificar. Por um exemplo simples, se nós conhecermos a população, por exemplo, do Kazenga, aqui estamos a falar, por exemplo, do caso de Luanda, sabemos que Kazenga tem, por exemplo, vai lá cerca de 2 ou 1 milhão de habitantes, portanto, o nosso administrador municipal poderá, naturalmente, com esses números, poder gerir melhor as suas políticas direcionadas a este município, como um exemplo simples. Portanto, são os números que ditam regras. E, naturalmente, ele não vai pensar em colocar 2, 4, 5 hospitais para um local onde temos apenas 2 ou 3 elementos a viver. Portanto, quem nos ajuda a planificar isto são os números. E esses números são dados através de um Censo. O Instituto Nacional de Estatística afina os métodos para realizar um trabalho universalmente aceito. Portanto, eu gostaria de dizer que, tão logo o recenseamento, propriamente dito, bata as portas dos nossos agregados, por favor, não tenham resistência. E porque também nós não estamos com medidas de dizer que quem não responder o Censo será punido, etc. Isso não é. Mas, simplesmente, temos que ter a consciência de que o benefício será todo nosso. Quem sai a ganhar será a própria população, será o governo, serão os nossos estudantes. Precisam desses dados para fazer as suas teses de mestrado, as suas teses de licenciaturas, etc. As políticas do governo para a planificação, etc., também serão delineadas em função dos dados recolhidos pelo Censo. E, então, a colaboração da população será muito importante para termos um Censo de qualidade internacionalmente aceitável. Em Angola, devido ao conflito armado, não se realiza o recenseamento geral da população e habitação desde 1970. As Nações Unidas recomendam que os países devem fazê-lo pelo menos de 10 em 10 anos.